É isso aí amigos antenados do meu canal, beleza com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira, é isso aí, com esse vídeo lindo e maravilhoso, estamos precisamente na rodovia 242 Esse trecho lindo e maravilhoso aqui, vocês podem analisar, é realmente muito bonito, tá? Já já estou chegando na Serra da Mangabeira para fazer um vídeo lindo Não vou falar muito de direção defensiva na Serra não, porque eu vou realmente querer apreciar com vocês Esse lindo cenário feito por Deus, tá bom? Temos aqui a Scania Highline, esse profissional do nosso lado esquerdo Quero desejar esse vídeo a todos os recém-habilitados Temos aqui um trecho de subida Todos os meus amigos aí, inscritos no canal Você que está chegando agora aí, poxa, valeu cara Agradeço de coração esse apoio sempre me motivando Idealizando novas conquistas, novos conteúdos Então, você que vai pegar a viagem, que vai arrumar a mala Se antene com todas as possibilidades Devemos entender que o planejamento é tudo, tá bom? Não adianta só viver da emoção Ah, estou habilitado, partiu, pegou a estrada Não, muito pelo contrário, você tem que entender que tudo pode acontecer E quando você age de forma correta, de forma responsável De forma planejada, com a razão Tenha certeza que é 99,9% de você obter êxito no seu trajeto, tá bom? Porque quando a gente age com a emoção A gente acaba esquecendo mínimos detalhes Que trazem positivas diferenças, tá bom? Que fazem diferenças positivas No entanto, esses mínimos detalhes também Que passam despercebidos Se a gente esquecer, a gente pode se complicar Tá bom? Então vamos fazer a manutenção preventiva no nosso veículo Se for o caso, de acordo com a necessidade Fazer a manutenção corretiva também É isso aí, vamos estudar o nosso roteiro Vamos estudar o nosso trajeto Buscar informações atualizadas na internet Principalmente os amigos que nunca pegaram estrada, tá bom? Se vai cortar certa rodovia Olha lá no Google Maps As possibilidades cabíveis de deslocamento Aí com base na informação que ia aparecer lá A possibilidade 1, 2, 3 Você vai estudar todas as possibilidades Ver o trecho de rodovia estadual Que são os mais remotos Vai ver o trecho de rodovia federal Vai começar a pesquisar no YouTube Vídeos naquele trecho Índice de acidente As particularidades Existência de pontos de apoio Postos, farmácias Tudo isso Você tem que se adaptar ao roteiro, tá bom? Principalmente o recém-habilitado Que nunca pegou a estrada Ou até mesmo você que tem 200 anos de habilitação Porém, não tem um contato direto no dia a dia nas estradas A dirigibilidade urbana é totalmente diferente Da condução do tráfego em estrada de modo geral Tá bom? Então, pra evitar ficar enganado E não ter êxito, tá? Não passar bem, não se dar bem na estrada Eu sugiro aos meus fiéis amigos Muita atenção Porque tudo pode acontecer E acontece o iminente Quando a gente menos Espera Então, essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês aí, tá? Vocês vão vivenciar vários momentos lindos Eu não estou sendo negativo Muito pelo contrário Estou falando a pura realidade Infelizmente, muitas coisas acontecem Pegam as pessoas despercebidas Desprevenidas Por conta da falta de experiência Tá bom? Mas também você não precisa ser o pé das galáxias Saber tudo, não Mas tem que ter, no mínimo, uma informação prévia Tem que saber de que forma agir em cada situação Tá bom? E aí o que vai te ajudar é justamente você ser prudente Fazer a ultrapassagem correta Manter-se em uma distância segura do veículo à frente Conforme vocês estão vendo aí agora Isso aqui favorece o deslocamento do imprudente Ou então, quem estiver fazendo a ultrapassagem correta Vai ter um espaço propício Pra ficar na sua frente Porque se você não deixar esse espaço Exemplo, o cara ultrapassou Você tá vendo aqui a Bob Esponja Vermelha Você tá pensando que ele vai bater de frente? Não, ele vai lhe dar uma cacetada Vai te tirar da pista Então tem que ter esse espaço Tem que ter esse espaço Tá bom, galera? Então, é se antenar Eu mostro a realidade A realidade, muitas das vezes, dói Mas é a melhor opção Eu prefiro falar a verdade Do que ficar tapando o sol com peneira Dizendo que é tudo mil maravilhas Não é mil maravilhas Pra ser mil maravilhas Primeiramente, você tem que pedir a Deus Livramentos Agradecer a Deus por estar vivo Plantar o bem Ser prudente Para que as coisas boas Venham fluir na sua vida Valeu, galera Eu espero imensamente Que tenham gostado desse vídeo Que Deus abençoe todos vocês Você que é inscrito no canal Desde que agradeço pelo apoio Você que não é inscrito Por favor, inscreva-se Ative o sino Para receber meus vídeos semanais Saudações E até as próximas oportunidades Valeu